Tá da hora, o bagulho tá pesadão É os diferenciados, é freio que é jato Dê limpa na batida, manda pra ela pensar assim DJ Simon, o hit do momento Ela subiu em cima de mim e fez carinha de safado E tô tarada tava, tô tarada ela tava, tô tarada tava Tô tarada ela tava, no movimento gostoso ela deu uma sentade Tô tarada tava, tô tarada ela tava, tô tarada tava, tô tarada ela tava O ritmo é esse, é o diferenciado na parada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada O ritmo é esse, é o diferenciado na parada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada Jogou o cabelo e pinou cachorrão, treme o porpozão Essa bandida para tudo quando desce até o chão E no movimento gostoso ela deu uma sentada e tão tarada tava Tão tarada ela tava, tão tarada tava, tão tarada ela tava No movimento gostoso ela deu uma sentada e tão tarada tava Tão tarada ela tava e tão tarada tava Tão tarada essa safada, essa safada, essa safada Os melhores sucessos você encontra aqui, DJ Saimo O hit do momento Ela subiu em cima de mim e fez carinha de safada e tão tarada tava Tão tarada ela tava, tão tarada tava Tão tarada ela tava No movimento gostoso ela deu uma sentada e tão tarada tava Tão tarada ela tava, tão tarada tava, tão tarada ela tava O ritmo é esse, é o diferenciado na parada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada O ritmo é esse, é o diferenciado na parada A solteira tá maluca, ela tá descontrolada Tá solteira, tá maluca, ela tá descontrolada Jogou o cabelo e pinou o cachorrão, treme o corposão Essa bandida para tudo quando desce até o chão Essa bandida para tudo quando desce até o chão Jogou o cabelo e pinou o cachorrão, treme, treme o corposão Essa bandida para tudo quando desce até o chão Essa bandida para tudo quando desce até o chão E no movimento gostoso ela deu uma cidade E tão tarada tava Tão tarada ela tava Tão tarada tava Tão tarada ela tava No movimento gostoso ela deu uma cidade Tão tarada tava Tão tarada ela tava E tão tarada tava Tão tarada essa safada Essa safada Inscreva-se no canal Ponte do Play Ou o melhor canal de brega funk do Recife Legenda Adriana Zanotto